Alegria 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 O tempo já passou Como um sonho que vem com o coração Mas não tem que dizer que está em nossas mãos É verdade, saberá a paz E se nem pisa A dor do fiquete A Deus demonstra o nosso atento É verdade, saberá a paz É verdade, saberá a paz É verdade, saberá a paz É verdade, esconderá É verdade, saberá a paz Como um ceará É verdade, diga até o ar Todos nós passamos É verdade, saberá a paz É verdade, saberá o nosso atento É verdade, saberá o seu atento Pra fazer um pouco bem melhor Mas que história você quer escrever Reveio os erros de um tempo que já passou Há um fogo que me queima o coração Que me ilumina e me deixa ver melhor 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 Seja ver melhor Seja ver melhor Seja ver melhor Pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer melhor